Como a gente vai de 0 a 100 muito rápido, ou de 100 a 0, não sei A felicidade é a raiva É, pois é, a gente vai caçoar de mim, vai zoar, mas é isso aí, faz parte da brincadeira de guerra de consoles Deixa eu respirar fundo E antes da gente ler a matéria, aqui, as informações que estão vindo delas aqui passam apenas de rumores Mas vem de um cara que é o criador da franquia God of War Que por mais que ele fale bobagem do God of War, mas ele já passou alguns outros rumores que não tinham nada a ver com God of War E que acabaram virando coisas oficiais, ou seja, se confirmaram Então assim, cara, eu não queria que isso aqui fosse verdade, mas sim, mais uma vez, mais um jogo pode estar indo para o PC Um exclusivo do Playstation E Assim, eu, que sou consolista Prefiro consoles a PC Com preferência minha Eu não consigo gostar de PC, não adianta Por mais que ele tenha todas as facilidades Blá, 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 blá Eu sei que o pessoal argumenta Eu não consigo gostar, não adianta Questão de gosto, irmão Então assim Tirando isso, da pessoa que é consolista Ou porque você já tem uma biblioteca grande no Playstation Qual a vantagem de ter um Playstation se tudo vai para o PC? Hum? Se a pessoa não é consolista Se a pessoa é uma pessoa que ainda vai Estar ali em dúvida em qual plataforma ela vai escolher como primária Qual a diferença do Xbox, do Playstation, do PC? Se tudo sai para o PC Qual a diferença? Lá você pode jogar jogo de Playstation com o controle que você quiser Se a pessoa preferir controle de Xbox Porque a analógica é invertida Ok Ela vai jogar Tem a liberdade que o pessoal fala Pode comprar em qualquer loja Jogar de qualquer jeito Na configuração que você quiser Então quando a gente olha Para os videogames O diferencial sempre foi isso aqui A pessoa ter Se ela quiser jogar um jogo que fique foda E que seja exclusivo Ela vai ter que comprar a porra do videogame para jogar Eu pergunto Desenvolve hardware para quê? Se não tem nada de exclusivo Que só rode ali Ou se tem É temporário Vai sair na plataforma rival Ou vai sair na plataforma Entre aspas rival O PC não é rival Qual o Xbox é Mas o PC ele não é Ficar fazendo parcerias de um ano Que para mim é patético Ficar pegando suas propriedades intelectuais E lançando em uma outra plataforma Tirando aquilo que eu sempre falo E não vou mudar o pneu nunca Tirando o brilho Qual era a diferença do Mega para o Super Nintendo? O Super Nintendo jogava Mario O Mega eu jogava Sonic Jogos de beat up No Super Nintendo era o Final Fight No Mega Drive Era o Street of Rage Jogo de corrida Você pensava em Super Nintendo Tinha o Top Gear 1 Que beleza O 2 depois saiu para o Mega Drive Mas o 1 exclusivo do Super Nintendo Você pensava no Mega Drive E Super Nintendo com o GP Então Enquanto tinha uma coisa Outra tinha outra Entendeu? Esse era o diferencial Além do controle Formato controle e tal Que também varia Isso também Faz ali a pessoa Talvez definir a escolha Do Do videogame Né? E quando eu vejo essas coisas aqui Cara É bizarro Olha só Estamos perto de entrar na Abre aspas Temporada de evento de jogos Que como de costume Os rumores nascem em todos os cantos E são compartilhados por toda a internet Muitos desses rumores Acabam não dando em nada Né? Um grande exemplo É o próprio Bloodborne Que supostamente estaria em desenvolvimento para PC Ou uma versão com melhoria para Playstation 5 Estaria em produção Né? No entanto Conforme foi dito por David Jeff Que é o criador da franquia God of War Conhecido principalmente por ser o criador de God of War Em uma versão atualizada Que pode ser um remaster Ou remake De Bloodborne em desenvolvimento Durante sua transmissão David Jeff comentou Que não tem certeza se a Sony Está trabalhando em uma versão Para PC de Bloodborne Ou remaster de um jogo para Playstation 5 Além disso Ele afirma que essa versão de Bloodborne Estará presente No Playstation Showcase Deste mês Olha só isso Eu não tinha visto essa parte da matéria Eu vi só o comecinho Os últimos rumores de Bloodborne Nunca deram em nada Mas Os tempos mudaram por completo E agora a Sony começou a lançar seus títulos no PC Então não seria surpresa a Bloodborne Ganhar Melhorias e ser lançado no PC E também no Playstation 5 É Lembra do que eu falei no meu vídeo Alguns dias atrás Se a Sony fosse esperta Ela lançaria uma continuação de Bloodborne Ou do Demon's Souls Por exemplo Que também tem margem Para quem zerou Bloodborne Fez ali os finais Tem margem para a continuação Assim como Bloodborne tem mais ainda margem para a continuação Né Por quê? Porque a The Ring Fez sucesso A The Ring Ele meio que furou a bolha Pegou muita gente Que tipo assim Cagava e andava para jogos Souls-like E aí por causa também do God of War Ah qual o jogo do ano? Ah pra mim vai ser God of War Ah o pessoal falava no chat para a pessoa Pô mas tem o The Ring Mas que o The Ring é esse? Eu via muito isso O God of War também ajudou A fazer com que as pessoas Que não conheciam Nem faziam ideia do que era o The Ring Acabasse conhecendo o The Ring Né Então Ela poderia aproveitar esse hype E olhando por esse lado Agora de lançar uma versão remasterizada para o PC Porque sim A Sony de fato está pegando todos os seus principais títulos O que ela falou Eu lembro quando eu fiz do God of War no PC Não Que isso Vamos pegar só as PPs menos conhecidas Desgone Né Aquele papinho Horizon Né E aí veio o Uncharted Que foi Não no caso primeiro veio o God of War Que foi a grande pancada Uncharted E assim por diante The Last of Us Falta o Part 2 Falta a Ghost of Tsushima Enfim Né Pega logo a porra toda e lança Acaba logo com o brilho de verde A porra da plataforma Já tirou mesmo A principal vantagem de se ter Por isso que nesse ponto eu tenho que admirar a Nintendo Você pode piratear o jogo dela Mas oficialmente você não joga outra plataforma Que não seja a Nintendo Literalmente a Sony Cara Seguiu um caminho bizarro Caminho que Não era pra ter seguido A gente vê que os jogos no PC Com exceção de Com exceção de 2-3 Que é Homem-Aranha Goal of War Talvez se a gente forçar o Desgone Vendeu bem O resto tudo flopa Até o Uncharted Que é Uma tríplice da Sony Faz parte do Trindente principal da Sony Flopou Né Então assim Caralho Eu vou continuar lançando jogos no PC Pra que você vai flopar? Não adianta vir com esse papo Mas vendeu 500 mil unidades Vendeu 200 mil unidades Cara isso é flop Porra Isso é flop Colossal Isso não é fazer dinheiro Isso é você desvalorizar Desvalorizar a marca Aí vamos imaginar que Porra Cara é bizarro Aí Vamos supor que parte da galera Largue o Playstation Deixa de assinar A Plus Porque assim Pra você jogar online Você tem que assinar aqui Tem que ter símbolo aqui Lá no PC não Você joga de graça Aí você vende o seu jogo no PC Onde você nem tem 100% do lucro Né Boa parte Se vendeu na Epic Vai pra Epic Ou vai pra Valve Que é na Steam Enquanto na PSN Vende o jogo dela Dela Sony 100% é dela Aí você precisa assinar Pra jogar o Uncharted online Futuramente o The Last of Us Né Grand Tourism Se for lançado Mas lá Não precisa também no PC E aí Entendeu Porque eu fico puto O cara Por exemplo Aí vai lançar Bloodborne No PC A CESA não vai precisar Pagar Pra você fazer o Coop Fazer o PVP Aqui você tem que pagar E aí Aí me diz mais uma vez O que a Sony Vai ganhar com isso Vai vender algumas Centenas de milhares De unidades Será que vai chegar Esse número Talvez venda bem Bloodborne Os jogos tipo Souls Até bem vistos no PC Mas eu não acredito Que vai vender Absurdamente Né Então Vamos esperar aí Né Infelizmente A gente tem que esperar Pra ver essas merda Sony É Eu fiquei feliz Com os jogos Que ela anunciou na Plus Ou seja No serviço Ela tá mandando bem Tirando a Deluxe Que tá uma merda ainda Tá melhorando Mas ainda tá merda Tá medíocre no caso Mas Rapaz Com relação A sua administração Essa mudança De querer botar jogos No PC É simplesmente Patético Patético Eu dei uma de Microsoft Eu nunca aceitei isso E se eu aceitasse No Playstation Eu estaria sendo Hipócrita pra caralho Então Eu não aceito E essa coisa Que eu sei que o pessoal Vai falar Mas mais pessoas Podem jogar Mano Compre a porta do videogame Não pode Sei lá Entendeu Faz qualquer coisa Mas esse papinho De que há mais pessoas Pra jogar Não cola Não cola isso comigo Não cola Cada plataforma Tem que ter Seus jogos exclusivos Pra diferenciar Tem que ter Sempre foi assim E deve ser sempre Cara Se for assim Todo mundo Pode jogar Tudo em qualquer Console Qualquer graça Eu vou comprar o que Pelo menor preço Então tipo assim As empresas vão falhar Porque umas vão diminuir O preço E só vai sobrar Microsoft Pra poder bancar Preços baixíssimos E aí Ou no caso A Valve com o PC O pessoal vai piratear Então não tem muito Pra onde correr Então pra mim Cara É Simplesmente bizarro Mas enfim É só minha opinião Comenta embaixo No vídeo O que você acha Dessa situação Deixa o like Compartilha E se puder Lembrando que o link Vai estar na descrição Vira membro do canal Pra estar dando aquela Força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis